Música Ai, sou lindo Só que não faz barulho Música 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 Vai, vai, vai Ai, rapaziada, olha que raiva Que eu to no dia de hoje Eu estava ali ajudando meus amigos E eu falei, coronado Coronadinho Pega sete e pega um balde Aí ele foi pegar Ele é tão inútil também Que ele pegou só sete e eu peguei o balde Dividiu o serviço É o seguinte, rapaziada O Teco, olha aqui Rapaziada, vê se você pega aqui, câmera, que eu to irritado Aqui, ó, ta vendo esse aqui? Molhadinho? Molhado Eu tava ali fora e o Teco Guspiu em mim, mano Guspiu Nossa, viado, ele guspiu no prato que comeu Hein? O Teco, ele guspiu em mim Mas por que? Do nada assim? Mano, eu tava de boa assim, ó Aí, o Teco guspiu em mim Você não tá entendendo, viado? Eu olhei pra cima O Teco, o Tiago E o Bruno tá lá no quarto do Renato Que eles estão enchendo em Flávio Eu vou pular lá de cima Eu olhei pro Tiago, viado Ele falou, mano, nem te falo quem foi Viado, é o Teco, mano Sabe por que? Eu acho que o Tiago tem mais coragem Não, viado O Tiago, ele tentou já guspir em mim Só que ele tava guspindo perto Eu tava, mano, eu tava parado Ele tava tentando guspir Beleza, ele já tava tentando aí Beleza, passei E aí eu saí tão correndo Eu tô explicando pra vocês, rapaziada Eu tô num momento de raiva E eu deixei meu chinelo pra trás Aí os moleque viu que eu não gostei E parou Fui pegar o chinelo, viado Na hora que eu vi assim, ó Guspiu Na hora que eu li pra cima, viado O Teco, mano O Teco, viado Eu vou agrair o Teco, rapaziada Segundo aqui Viado O Teco tá ferrado, mano O Teco nem sabe o que eu tô fazendo Nesse exato momento agora Viado, você é o Teco, mano O Teco, o Teco Viado, eu vou chegar lá no fardo do Renato Ele tá aqui embaixo, viado Aham E a hora que eu fui buscar a câmera Ele tava ali Tá lá embaixo Vai, meu Deus Tá lá embaixo Esse é um monte, velho Ah, não Esse é pouco Esse é até bom Mas eu tenho que ver o top Que eu consigo carregar, né Chegar Se eu não carregui Se eu chegar lá Eu não vou conseguir tacar Ele não vai adiantar nada É verdade Viado Nossa, eu quero ver a cara do miliante Olha que raiva que eu tô, mano Eu juro, mano Eu não tava nem esperando Nem fazer nada Eu tô com brinquia Você agravou o teu vídeo, né? Quem tá o charrete hoje? Mano, eu não ia tacar, mano Nesse vídeo aqui O que eu tô fazendo Só porque eu tô com raiva Você vai por aí mesmo? É, nós temos que pegar ele por trás, né? É, por aqui não tá Eu acho que ele tá ali na sinuca Mentira, é sério? Aham É, eu vi ele ali Quer que eu vá na frente? Vai Porque você tá com o balde, né? É Vamos ver Amigos Amigos Olá, amigos 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 Viado, ele tá ali, viado Viado, o Teco tá ali Viado, ele tá em bandas, viado Você vai morrer a ele Ele vai pegar todo mundo Vai arrebentar você Mano, eu tô tipo boa, viado Eu quero pegar o Teco Viado, ele tá em 5, viado E nós tá em 2 Mas eu tô com raiva Não tá ligado, viado Não tá ligado, viado Não tá ligado, viado Não tá ligado, viado Não tá ligado Oi Esse foi Eu tenho um cuspão de mim A toa, mano De graça, assim, na tonga Ô, Leonidas Ele tá em 5, Leonidas Ele tá em 2 Eu falei Se eu não ficar andando essas pretas aí Mano, é verdade Acho que eu vou deixar o balde aqui E subir sem nada Aí Depois eu pego o balde E saco nele Que ele tá Ele vai perceber, tá? Vai Vai Tá aí mesmo Ai meu Deus Mas ele tá de costas Dá pra pegar ele shortinho de costas Mas manda a rapaziada ficar quieta Vai subindo Só precisa fazer barulho Música Vai, vai, vai Vai, agora Você cuspiu, menininho Uaaaaaah Mas eu fico de raiva Eu não cuspi Cuspiu, menininho Vem aí, vai Se ferrou, se ferrou, se ferrou. Não puxa ele não. Mano você também? Você foi de sabela. Deixa eu explicar. Nossa, se explica, se explica. Explica, se explica. Explica aí. Nooooh! 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 Tinha um potinho de cachorro. Você jogou um potinho! Eu joguei a água. Ele achou que você tinha cuspido nele, velho. Olha o meu celular. Não jogue em mim não, eu tô com a câmera na mão. Eu tô com a câmera na mão. Quem morreu foi o Léo, se estragou foi ele. Olha o Jelinho molhando o celular. O Jelinho molhando o celular. Olha o Jelinho molhando o celular. Se morreu, se estragou foi o Léo. Então já tá gravado. Eu gosto da parte do vídeo. Você viu que o Renan jogou na água? É muito doido, mano. Tomou um banho de graça. Toma de boa, ali. Ali, de boa, mano. Eu tava passando. O Thiago já tava cuspindo em mim e o Bruno. Aí eu passei. Viada, eu esqueci o chinelo. Eu falei, mano, eu olhei pra cima e falei, Thiago, não gospe não. Meu chinelo tá ali. Viada, eu fui pegar aqui. Não, não, não. Não dá a ver com isso. Não dá a ver com isso. Vai, vai, vai. Não joga a galera. O Teto tirou as coisas também. Mano do céu. Mano, eu queria só ter pegado o Teco. As pessoas que foram... Olha, isso aqui é Gubaçu, tá vendo? Não precisa jogar. Eles e pela vida. Ô, Pia. Ô, Teco. Você começou uma guerra com quem tava quieto. Foi errado, Pia. Eu cheguei aqui, nem deu pra cumprimentar, rapaziada. A hora que eu cheguei, ele tava assim, ó. Coronado, pega a frente que eu vou reverter o Teco. Foi assim. Eu falei, eu falei, ô Teco, mas por que você cuspiu no Léo? E você não tava aqui dele? Eu não cuspi, eu joguei a água do cachorro. Ah! Eu falei, mano, eu acho que o Léo vai amagar você. Aí eu tava gostando do Teco e eu me serviu, entendeu? Viada, eu vou terminar minha motorizada e aí eu vou... Vai, 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 vai. Joga no Gui, joga no Gui, joga no Gui. Ah, pega. Já subiu. Joga aqui o facão no Thiago. Ô, Teco, você nunca jogue a água do cachorro nas pessoas. Agora você arrumou guerra comigo, Moitinho. Você. O cachorro acaba de vomitar. Mentira. Não, ele jogou lá de cima, ô. Meu celular. Que difícil senhora. Cala aqui, primo. Chega mais aqui. Negos, peguei os principais assuntos do momento. É, ó. Nego, sabe o que eu fiz com esse baú de água? É. Vocês sabem. Você molhou tudo. Não, vocês sabem o que aconteceu aqui. Caraca, sabe quem foi? 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 Foi o quê? O Teco? Eu já sei que foi ele. Por isso que eu molhei ele, viado. Ele molhou você? Viado. Foi muito de surpresa. Viado. O Teco fez assim, juro. Juro, ó. Fez, ó. Foi. Não foi? Eu sabia que tinha sido. Mentira. Ai, que mentira. Eu juro, eu tava bem aqui, ó. Ó. O Thiago, o que aconteceu? Pra explicar o que aconteceu aqui hoje. O Thiago, inflou esse negócio. Eu tava de chinelo descalço. Eu falei, vou passar por aqui e vou por ali. Né? Mano, na hora que eu cheguei aqui, o Thiago tava ali e guspiu. Mas não acertou. Guspiu de brinques. Eu acho. Viado. Mano, na hora que eu saí correndo e deixei o chinelo pra trás. O chinelo ficou pra trás e fui buscar. Na hora que eu fui buscar, o Thiago cuspiu em mim. Aí eu falei, ah, não. O Thiago, ele falou pro coração tão livre. Ele não sabia de nada. Ele falou, mano, não. Eu só joguei água nele que eu fiquei até com dó, viado. Mano, e eu joguei... Eu também só joguei um pouquinho d'água nele. Um pouquinho. Era asa. Ô Thiago. Se não quiser, nós joga, oxe. É que eu jogo em mim. Mentira. Nossa, viado. Eu duvido. Eu jogo. Eu jogaria. Eu jogaria. Eu duvido. Eu jogo. Eu jogo. Vai. Ah, madeirou, viado. Madeirou, viado. Madeirou, viado. Madeirou, viado. Não, eu tô com você também, primo. Tá ligado, né? Não, é noiva, né? Eu tô com você, mano? É, não. Eu tô com você. Olha lá. Se fosse eu, eu não jogaria também, não. Tá bom, rapaziada. Esse vídeo aqui, mano, foi... Eu nem ia gravar. Eu ia fazer só de vingança. Eu queria saber. Coronado. Pega 7, que eu vou gravar e... Vai, vai. Joga, mano. Eu molhei. Eu molhei. Ah, ah, molhei. Mano, então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, mano. Uma trollagem assim, no meio do dia, assim, do nada. Vocês gostaram? Deixando no comentário aí o like, demorou? Valeu, falou aí. Ô, Teco! Eu gosto, eu gosto de você. Eu gosto de você, Teco. Mas vocês jogaram água de cachorro em mim. Fui.